Eu sou Belém, com a certeza de vencer O Bolinenses a inaugurar o marcador Seneca, coloca bem em Tomás Castro Dá para a entrada de Ruben Braga O tomate e aí está É golo do Bolinenses E é Ruben Braga o autor do segundo gol desta tarde Bem vai o Bolinenses Foi um jogagem confortável Nesta inclinatória da taça da Associação de Futebol de Lisboa Segunda vaga para o ataque azul Neste caso e na tarde de hoje O ataque branco Dentro da área varela Bem a combinação com o João Santos Vai ser o terceiro e aí está É o bis de Ruben Braga Nesta iluminatória da taça Banzai Bolinenses O primeiro golo da partida Nasce numa mudança de flanco da equipa do Rostelo Meio golo é da responsabilidade E da raça de Tiago Rodrigues Que acreditou e conseguiu manter a bola Dentro das quatro linhas Depois Jorginho cruzou com curta pés em medida Para a finalização perfeita de João Santos Os Azuis do Rostelo Ganhavam vantagem Num jogo discutido taco a taco Na segunda parte temos o momento perfeito Sem palavras João Santos A bizarra partida Numa jogada coletiva fantástica Por parte do Bolinenses E depois fizeram o primeiro golo por João Trabulo Remate bem colocado do 16 do Bolinenses Sem hipóteses para o guarda-redes Platini Chegou o momento da tarde O golo é de Afonso Alcaril Mas o mérito é de toda a equipa Logo a seguir João Santos recebe Passa-se o garado E faz o terceiro da tarde João Santos bizou E fez o 4-0 Estava no sítio certo À hora exata E com a calma necessária O último golo da partida Chegou mesmo no final Por Tiago Rodrigues A corresponder bem Ao passo do companheiro Respondeu rápido o Bolinenses E que resposta Assistência de Tomás Castro Para um dos momentos mais bonitos da temporada João Santos a fazer o empate Que tomás Castro Converteu sem hesitar Esta imagem mostra bem a determinação do número 19 O momento decisivo da partida Surge já nos últimos 15 minutos do prolongamento Cruzamento de Tomás Castro E o cabeceamento de cima para baixo Com uma trajetória feliz de Afonso Alcaril A fazer o 3-2 O golo da vitória 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 Amém.